Solta aí ô lobinho, bota o lobinho pra lascar, gostei ó, segura o risco Olha pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas, só quer me amar no sigilo Para pra troca da noite de farra, pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou, se lascou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas, só quer me amar no sigilo Para pra troca da noite de farra, pra dormir comigo, 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 comigo Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Eu vou passar a roupa toda Eu vou passar a roupa toda Eu faço a boca, 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 eu faço a boca. Muito forró, bora na pressão, simbora minha gente, quem tá mais estourado, piseiro ou pisadinha? Essa é a nossa hein? Quem tá mais estourado, piseiro ou pisadinha? Juntando os dois de ti a galera perde a linha, quem tá mais estourado, pisadinha ou piseiro? Não quero nem saber, eu só quero desmantê-lo. Quem tá mais estourado, piseiro ou pisadinha? Juntando os dois de ti a galera perde a linha, quem tá mais estourado, pisadinha ou piseiro? Não quero nem saber. Eu vou dançar, a pisadinha agora eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar Olha o piseiro O piseiro eu também vou dançar O piseiro eu também vou dançar Até o dia clarear Alô, pressão! Quem tá mais estourado, piseiro ou pisadinha Juntando os dois de dia a galera perde a linha Quem tá mais estourado, pisadinha ou piseiro Não quero nem saber, eu só quero desmantê-lo Quem tá mais estourado, piseiro ou pisadinha Juntando os dois de dia a galera perde a linha Quem tá mais estourado, pisadinha ou piseiro Não quero nem saber Eu vou dançar, a pisadinha agora eu vou dançar Olha o piseiro, o piseiro também vou dançar Eita pressão! Eu vou dançar, a pisadinha agora eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar Olha o piseiro, o piseiro também vou dançar O piseiro também vou dançar O piseiro também vou dançar Até o dia clarear Chacoalho esqueleto aí, minha gente! E no chão! E no chão!